E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ano makikaya? Malako pa sa ilo po. Charot. Yung ulo nang haong ito. Bigat kayo. Kasi o-oven natin sya mamaya. Oven. Tapos ayun na, nakaready na yung ano nang lim. Table setting. Nadilim, sorry guys. Di pa pala sya nakaready. Mamaya pa lang. Masimulan na, pero mamaya pa yan. Okay, back to you guys. Pag natapos na natin ito. Ang dami ko pa. May nagawa na akong salad. Fruit salad. Chop potato salad. So, mamaya. Ibalagyan na natin sa oven. Okay. So, gina natin lang sa video. Masimulan na natin po. Aham! Não, 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 não. AUSM! AUSM! Aqui, 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 aqui. AUSM! 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 Não, não, não. e aí vamos fazer isso e vamos fazer isso vamos fazer isso e aí o que é o cheeses? olha 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 Apenas o pequeno помощinho esp Court no dip preparation Aqui vamos ter um pequeno防ção O pequeno pequeno Quero ter feito a peixe Então vamos fazer uma pedra Pernando o péssimo Apenas um pequeno Apenas um pequeno Então, isso é muito difícil, eu vou colocar a panha na panha. Depois, vamos fazer uma pancada. Depois, isso é para o bacon, para colocar a pancada na pancada. e o potato salad alibam mabip kasi qualqueronto o eASON e comfort dure dure e ka O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aí, está pronto. E aí, está pronto. E aí, está pronto. O que é isso? O que é isso? Eu vou dar... Eu não adoro mais Oh my God! Wow! Eu vou dar... 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 Eu vou dar. Ok, galera. Nós vamos fazer uma dúvida. Aấp de cima! Muito bem! Eu vou dar... Eu vou dar... Você é muito bem. Eu vou dar... e é sempre que a gente está ligue a gente está ligueu é a 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 E o aso é que vai ficar com o meu papai. Vamos lá. Vamos lá. Olha ele. Olha ele. Say hi to the blog netizens It's okay Ay, hindi na natin si Martin Ay sanda kayo Isang ano ko na to Isang brasa ko na Oh my god Ang laki ng buto na Promise Ang laki niya Ano yung sakit Shoot Sakit Bata na ko guys Porturides ito Ang dami niya pa Promise Balot ko na ito Mal laki niya puse Cova Mal laki niya Cope You 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 In Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto